Cinco horas da tarde, na polícia militar, várias ligações. Uma mulher que chorava desesperada tentava descrever a situação para os oficiais. Minutos depois, ela liga de novo. Em seguida, a Defesa Civil também liga para a polícia. Estavam todos buscando informações sobre o que havia acontecido. Foi uma correria no prédio onde a criança caiu em Marialva e um choque para os moradores. Foi uma situação muito triste mesmo, a gente presenciar um fato desse. Foi muito chocante. A menina de um ano e sete meses teria subido num sofá, alcançado a janela e despencado lá de cima, de uma altura de aproximadamente 12 metros. A criança caiu neste ponto onde fica a garagem do prédio. E aqui de baixo a gente se pergunta como ela pode ter sobrevivido. Depois dela cair, provavelmente ela não bateu aqui a cabeça nessa espécie de degrau que tem aqui. E por isso mesmo conseguiu sobreviver. A Célia estava no prédio e viu a menina caída no chão. A cena, segundo ela, era inacreditável. Ela caiu de bruxo, ela estava de bruxo. Todo tempo ela estava respirando. E o pai não mexeu nela enquanto o SAMU não chegou. E socorreram ela. A criança foi encontrada sem nenhuma fratura aparente. Ela apenas chorava, pedindo pela mãe. No hospital ela foi levada para a UTI por precaução, onde ficará em observação por 48 horas. Depois disso ela segue para um quarto, quando deve receber alta. Este soldado do corpo de bombeiros explica que era praticamente improvável uma criança sobreviver após cair de uma altura como aquela. Nesses meus sete anos aqui, eu nunca vivenciei uma situação como essa. Hoje, uma queda para uma criança do tamanho dela, da sua idade, uma queda de um metro e meio a dois metros já significaria um risco fatal. Nesse caso, nós temos uma situação de aproximadamente 15 metros de queda livre. Nós acreditamos que essa criança, ela possa ter caído com uma pessoa que está inconsciente, sem nenhum instinto de defesa. E isso explicaria que ela possa ter caído totalmente plana no chão e distribuído, assim, o impacto sobre o seu corpo. Teorias à parte, ninguém aqui consegue pensar em outra coisa, a não ser milagre. Milagre, foi um milagre de Deus. A menina, ela se levantou sozinha do local, a bebê. Eis o milagre aí. Está até mandando beijo. Esse vídeo foi gravado pela família. 16 de abril de 2019. A pequena Louise nasceu de novo. É isso aí. Dá tchau. Manda um beijo.